Cartas de amor As minhas cartas jamais você leu Você sempre as rasgou Hoje você descobriu Que ainda existe amor É tarde, muito tarde Pra você voltar É tarde, muito tarde Pra recomeçar O tempo vai passar E mostrar depois Quem foi o mais culpado De nós dois Meus sentimentos eu quis revelar Você não entendeu E todo amor que jurava sentir Você logo esqueceu Agora vendo que eu encontrei Outro alguém pra mim Você diz que seu grande amor Nunca vai ter fim É tarde, muito tarde Pra você voltar É tarde, muito tarde É tarde, muito tarde Pra você voltar É tarde, muito tarde Pra recomeçar